Oi gente, tô aqui de volta com mais um vídeo daquela série, daquela playlist que eu falei pra vocês que eu ia fazer, que é de ingredientes dos produtos, né? Os ativos dos produtos. E hoje eu vou falar sobre a biotina, né? Essa vitamina aí que é tão falada, né? Tão difundida aí nos nossos produtos de cabelo. Então eu vou falar especificamente da biotina em relação ao crescimento capilar, em relação ao fortalecimento capilar. Então eu vou falar aqui pra vocês tudo que eu sei sobre a biotina. Então a biotina, ela é a vitamina B7, é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B, também conhecida como vitamina H, que é de hair, né? De cabelo, né? Do inglês hair. Então é uma vitamina muito, muito importante, assim, para o funcionamento do nosso organismo. A biotina, ela é fabricada lá no intestino por algumas bactérias, né? Então assim, se você tem problema gastrointestinal, né? Isso aí já vai ser comprometido. Mas a biotina, ela tem várias fontes, né? De onde a gente pode retirar. E tem também os suplementos. Que são vendidos assim, né? Como a sétima maravilha do mundo moderno. Seu cabelo tá caindo, seu cabelo tá quebrando biotina, né? Tudo é biotina. Então eu vou falar aqui pra vocês sobre a questão científica também da biotina. Fiz aqui um script, né? Pra eu não me perder. Então começando aqui como o que é, né? É uma vitamina hidrossolúvel do complexo B, como eu falei. Então a vitamina aqui, ela é solubilizada em água. Então ela não é acumulada, ela não sofre efeito de acúmulo no nosso organismo. Por exemplo, a gente se alimenta de várias fontes que contêm biotina. A gente atinge aquela quantidade diária, aquela quantidade mensal para o bom funcionamento do nosso organismo. A gente não vai conseguir acumular ela. Então tudo que a gente adquirir a mais é eliminado pela urina, né? Já que é uma vitamina hidrossolúvel. Então para que serve a biotina? A biotina, ela é muito importante aí pro nosso metabolismo. Porque ela ajuda no metabolismo das gorduras, no metabolismo dos carboidratos. Então tem vários estudos científicos que comprovam que a biotina, ela é extremamente necessária para o nosso organismo. Em relação assim, a quebra de carboidratos. Em relação também a boa circulação, né? Porque ela ajuda a equilibrar os níveis de colesterol do nosso organismo. Então ela ajuda, não é que ela afina o sangue, né? Diferente dos ômegas 3, 6, 9. A biotina realmente ela vai ajudar a quebrar essas moléculas, né? E aí fazer o melhor, a melhor absorção dos nutrientes. Então ela atua muito, muito mesmo. Ela é muito necessária lá nos intestinos, né? Que são os nossos órgãos, tanto o delgado quanto o grosso. Que são responsáveis realmente pela absorção de nutrientes, né? Então ela ajuda, ela facilita a absorção de nutrientes. No cabelo, né? Para que serve a biotina no cabelo? Então alguns estudos científicos estão lá escritos que a biotina, ela ajuda, ela contribui para a sintetização da queratina no nosso organismo. Então se você é aquela pessoa que tem o cabelo afinado, afinado assim, geneticamente, a biotina não vai ter nenhum efeito. Se você está sofrendo de queda por alopecia androgênica, que é um tema para um outro vídeo, né? Mas que basicamente é assim, é uma queda, né? A queda capilar intensa. Então ela não vai influenciar. Então a biotina, sim, ela tem muitas funções no nosso organismo. Dentre elas, né? Tem a função de cuidar da pele do cabelo aí, porque ela ajuda também na fabricação da queratina. Quando as marcas, elas pensam em fazer uma composição de um produto, eles utilizam, claro, as fontes científicas, claro que eles utilizam. Mas muitas empresas como L'Oreal, Kerastase, como Vela, eles fazem estudos científicos em cima, né? Do cabelo ali já, mas que não são estudos publicados. Ah, um médico, um dermatologista fez, né? Então geralmente eles têm na equipe esse tipo de profissional, mas não são estudos publicados. São testes que eles fazem. Então teste é diferente de estudo científico, né? Estudo científico realmente é aquilo que está lá na base, né? Que a gente consegue acessar, porque foi publicado realmente em alguma revista, em algum site, né? Algum site hospedeiro de estudos científicos, né? De artigos científicos. Então ainda não existe comprovação científica de que o cabelo, que é a haste capilar, absorve a biotina, já que ela é uma vitamina hidrossolúvel. Ou seja, assim, ela não tem um poder de fixação tão grande. Mas acredita-se que a biotina, ela ajuda também no crescimento capilar, porque ela ajuda a manter o nosso couro cabeludo mais hidratado. Ela ajuda também a deixar o nosso couro cabeludo mais saudável. Mas de acordo com testes, né? Claro que L'Oreal não vai colocar um produto aí no mercado sem ter uma comprovação baseada em testes deles. Mas teste é diferente de estudo científico. Então não existe comprovação científica de que o cabelo absorve a biotina e assim ele vai ser fortalecido e tal. Mas assim, as máscaras geralmente quando vem pra gente, né? Elas vêm com várias coisas, né? Na composição. Então ela não vem só biotina. Ela não vem assim, é um creminho com biotina, não. Geralmente ela vem aliada com vários outros, com vários outros ativos na máscara que vai proporcionar essa sensação de cabelo mais fortalecido. Então é uma coisa que é paulatina. Não é uma coisa assim que você vai usar uma máscara com biotina e nossa, como o meu cabelo já está mais forte e olha o meu cabelo como está mais volumoso. Não, não é assim. A melhor forma da gente utilizar biotina é através da alimentação e aí o nosso organismo se encarrega, né? Porque se fosse assim a gente pegaria as fontes, as maiores fontes de biotina que existem, né? Que no caso carne, essas coisas, muitas oleaginosas como amendoim, amêndoa, avelã, castanhas, né? Então a gente pegaria, faria uma pastinha, colocaria no cabelo e aí estaria tudo certo. A gente não precisaria gastar com o oréal, mas não é bem assim. Porque existe uma coisa chamada biodisponibilidade. Ou seja, tu pegar, por exemplo, uma coisa, um amendoim, né? Que é muito rico em biotina. Você fazer uma pastinha também de misturar a nossa máscara e colocar no cabelo. O cabelo não absorve porque a biodisponibilidade é muito baixa. Porque aquele ativo, ele precisa ser quebrado, ele precisa ser micronizado pra poder penetrar no nosso cabelo. Nosso cabelo, ele é uma fibra morta, então ele não se regenera, não tem assim... Não é feito a pele da gente, que por exemplo, a gente passa um creminho pra regenerar a pele e aí dá tudo certo, né? Então assim, tem muito, muitos produtos aí no mercado, como o produto da Forever Liz, né? Aquela cresce cabelo da Forever Liz. E tantos outros produtos que fazem várias promessas em relação ao crescimento capilar. Mas que a absorção pela nossa pele é muito, muito baixa. Muito baixa mesmo. Geralmente, os produtos que existem com biotina, eles são cercados assim, de crenças, né? A crença do mercado, da indústria, que pesquisou, que fez teste e aí viu que realmente o cabelo melhora. Mas por que que isso não é comprovado? Porque realmente teria que ser feito, a pessoa passar lá seis meses utilizando só aquele produto, sem ter interferência de nenhuma outra fonte, né? De nenhuma outra fonte de fortalecimento, como por exemplo as proteínas hidrolisadas, a queratina. Então é muito difícil fazer um estudo feito esse. Muito difícil mesmo, né? Nem sei se o comitê de ética, ele permite isso. Então acho que por isso que ainda não existe tanto estudo científico sobre isso. Dose diária recomendada, né? Dose diária recomendada. Existe muita controvérsia sobre isso, né? Então assim, tem a dose recomendada para bebês, crianças menores, pessoas basicamente de 20 até 70 anos, tem uma dose recomendada. Então assim, pensando nisso, né? A gente vai pensar em quê? O que é que foi publicado, né? Sobre isso. Então, o que é que foi publicado na ciência sobre a biotina em relação ao crescimento capilar, em relação ao engrossamento do fio, em relação à recuperação do fio? Existe apenas um estudo científico que foi publicado, se eu não me engano, foi no ano de 1992. Se eu conseguir achar, eu vou deixar o link aqui para você, desse estudo que está todo em inglês, né? Para você que entende inglês. Então esse estudo científico pegou um grupo, deu para um grupo a biotina, né? Uma dose lá de 2.5 miligramas por dia para um grupo e para outro grupo deu uma pílula placebo. Então foi verificado, realmente, que aquelas pessoas que tomaram aquela biotina durante 6 meses, durante 180 dias, tiveram uma melhora na pele, uma melhora no cabelo, né? Em relação, assim, à fibra nova, a fibra do cabelo que cresceu nova, né? Porque a que está aqui não tem como, né, gente? Não tem como, através da alimentação, a gente conseguir melhorar o que já está aqui. Porque aqui já foi criado, aqui já desceu. O cabelo é fibra morta. Então só interessa, realmente, o que está saindo, o que está nascendo. Foi verificado que, realmente, aquelas pessoas que ingeriram essa dose de 2.5 miligramas por dia, teve uma melhora da pele, uma melhora do cabelo, do viço, do volume, sabe? Da espessura do cabelo. Então é o único estudo científico que tem em relação à biotina. Não existe estudo científico em relação à biotina que diga que, ah, esse creme aqui deu um efeito, né, de melhorar e tal. A gente sabe que, pela nossa experiência, que pode sim melhorar, mas ainda não existe, realmente, comprovação científica. Será que o cabelo absorve a biotina, né? Eu acabei de falar aqui com vocês, porque por ser uma vitamina hidrossolúvel, é muito difícil o cabelo absorver, já que o nosso cabelo tem lipídio na haste, né, que vai ajudar aí a proteger o córtex, né? Então os lipídios, eles estão presentes lá, tanto no nosso córtex, e também a gente passa muito produto no nosso cabelo. Até mesmo um shampoo que você utilizar juntamente com a máscara pode interferir. Se aquele shampoo, ele é um shampoo mais oleoso, aquele shampoo é um shampoo mais nutritivo, ele vai formar meio que uma capa, uma blindagem, e aí a biotina chega e sai. Chega e sai. A gente tem no mercado, né, assim, um dos produtos mais conhecidos com biotina é a linha Enforça da L'Oreal. Eles não informam, né, qual a porcentagem de biotina que tem ali. Aquela máscara, ela não pode ser colocada no couro cabeludo, então já que a gente sabe que a biotina, ela é melhor, ela não é absorvida pelo cabelo. Então, assim, realmente será, né, que funciona? Muitas pessoas dizem que funciona, outras não, né? Então, assim, mas pra dizer que funciona, eu acho que aquela pessoa deveria passar, precisaria passar aí pelo menos seis meses só usando aquela máscara Enforça da L'Oreal e que a gente sabe que é meio inviável, né, porque o nosso cabelo tem várias necessidades além de biotina. Onde encontrar, né, eu te falei aqui no começo, né, oleaginosas, né, como amêndoas, como amêndoas, avelã, castanhas, né, são fontes muito ricas aí, o ovo cozido também. E tem uma coisa que eu quero falar com vocês sobre o ovo cru, né, Existe um estudo científico já, que já comprova que o ovo cru, ele tem uma proteína lá, eu vou deixar aqui o nome pra vocês, se eu encontrar. Então, essa proteína, ela cancela a biotina. Então, por isso, assim, que a gente tem que, né, comer o ovo cozido, né. Então, a biotina, ela tá bem presente lá na gema do ovo. É bem interessante. Então, assim, acho que a alimentação da gente, a gente é o que a gente come. Então, se você é aquela pessoa que só come McDonald's, o seu cabelo vai continuar caindo, né, você não vai ter benefício. Mas, assim, encontrar a biotina é muito fácil, é muito fácil realmente a gente atingir a quantidade diária de biotina através da alimentação, é muito fácil. É contraindicações, né, superdosas. Será que tem contraindicação, né, alguma pessoa não pode tomar biotina, alguma pessoa não pode comer alguma comida que tenha biotina? Não, gente, não tem contraindicação em relação a isso. Só vai mesmo aí de acordo com a alergia, né. Imagina a pessoa que tem alergia a ovo, não pode adquirir a biotina ali através do ovo. Mas não existe superdosagem, pelo motivo que eu falei pra vocês, por ser uma vitamina hidrossolúvel, assim como a vitamina C, né. A vitamina que se você passar da quantidade, não vai haver uma superdose, não vai haver nenhum prejuízo pro seu organismo, porque realmente ela vai ser eliminada através da urina. Então, assim, falando... Receitas caseiras funcionam, né. Como eu falei pra vocês, seria muito bom, seria maravilhoso a gente pegasse ali uma pastinha de amendoim, colocasse no cabelo e aí, olha, meu Deus, meu cabelo ali tá bem melhor, porque no amendoim tem biotina. Mas, assim, questão da biodisponibilidade. Então, ali no amendoim, ali nos vegetais, ali na carne, ali no leite, essa vitamina, ela não tá biodisponível. Ou seja, ela não vai ser absorvida pela tua pele, nem pelo teu cabelo, porque se fosse assim, seria maravilhoso. Então, realmente, o melhor é adquirir a biotina através da alimentação. Vamos falar agora, assim, de suplementação, né. O interessante é a gente fazer uso de algum suplemento, que se, como eu falei, se passar da dose, que o seu organismo não necessita mais, ele vai ser eliminado. Então, não tem risco de superdose. Então, como a quantidade, assim, a quantidade recomendada é mais ou menos 3 miligramas por dia, se você passa dessa quantidade, seu organismo não precisa, ele vai eliminar. Então, por exemplo, aqui eu tô aqui com esse frasquinho aqui meu da Blogames, que já acabou. E aqui vem dizendo que ela vem com 45 MCG, né, que, no caso, daria 4,5 miligramas da biotina aqui dentro da gominha. Pelo estudo científico, a partir de 2,5 miligramas, a gente já tem um efeito muito bom aí para a pele e cabelos. Então, vindo aqui 150% da dose recomendada. Ah, Milena, então, com isso, tu quer dizer que, meu Deus, aquele shampoo caríssimo que eu comprei da L'Oreal em fossa, que tem biotina, não vai adiantar. Não quero dizer isso. Tô dizendo pra vocês que não existe comprovação científica. Mas se você usa o produto, se você se dá, se você acha, assim, muito maravilhoso, continue usando. Até porque aqui eu tenho vários produtos. Eu tenho a Enforcer, eu tenho a Cresce Cabelo da Forever Lease. É, a Cresce Cabelo da Forever Lease. Tem várias outras máscaras ali que tem a biotina. Tem o shampoo também da Seda, que tem biotina, aquele crescimento saudável, né, que ele é muito indicado aí para a transição capilar. Mas é um alerta, assim, para o shampoo, né. O shampoo, se você quer realmente que seu cabelo, que seu couro cabeludo, né, absorva, você não pode simplesmente passar o shampoo, esfregar, fazer espuma já, enxaguar, não. Ele tem que ser considerado como um shampoo de tratamento mesmo, né. Como um shampoo que vai ajudar o teu couro cabeludo ali, porque o teu couro cabeludo vai absorver. Vai absorver uma quantidade muito mínima, né. Mas aí você pode tentar, você deixa uma pausa aí de até cinco minutos para o seu couro cabeludo tentar absorver ao máximo aí os nutrientes presentes no produto. Então, por exemplo, se tu vai usar a máscara da Inforcer, você tem que usar um shampoo que ele seja mais hidratante, né. Um shampoo, assim, que não venha com um nível tão alto de óleo. Porque senão a biotina vai bater no teu cabelo e vai sair. É tanto assim que o próprio shampoo Inforcer da L'Oreal, ele não é um shampoo oleoso. Ele não é aquele shampoo que você... Nossa, que sensação de cabelo nutrida, aquela sensação de óleo, não. Ele é um shampoo que ele tem um poder de limpeza legal, mas ele não forma, sabe, assim, aquele super filme, sabe. Ele é um cosmético, né. Geralmente os médicos não vão passar para você olha, usa o shampoo Inforcer da L'Oreal aí porque ele tem biotina e tal. Então a gente não sabe a porcentagem de biotina que vem ali. Assim como tem escrito lá no da Seda que tem biotina, né. Com certeza vem uma porcentagem menor do que a da L'Oreal, mas aí realmente não são produtos que os médicos, né, que os dermatologistas indicam. Geralmente eles indicam mais realmente a suplementação. Então foi isso, gente. O vídeo de hoje eu espero que eu tenha respondido, assim, a vários questionamentos de vocês, mas se ficou com qualquer dúvida, terei sempre um prazer em responder os comentários de vocês. Então deixa aqui no comentário se você quer aqui que eu continue essa série, né, com os ativos dos produtos, porque eu acho bem interessante a gente falar disso, né, porque a gente mistura aí a cosmética juntamente com os estudos científicos e aí a gente tem um grande debate. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, que é muito importante aqui pra mim. Muito obrigada por assistir a mais esse. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho